Música E aí galera da Forbit Club Beleza Começando mais um videozão diretamente aqui da Ironberg Braba Tem umas coisas novas aí, depois eu vou mostrar E hoje, vocês já viram aí É o meu brother Aquele pesado, monstro Brunão Você é louco Mano, você tá empedrado Eu sou o caroço Eu gostei desse cabelinho na régua Agora eu tô mais tipo Ator, tá ligado Você é louco É barbershop gringo Ator cubano Você é louco Bora, ombreira Vai ser um prazer É muito bom treinar com o Brunão O Brunão tá em preparação Então tá Não tá Não tá carbadão Tá bem controlado Pelo contrário Aí no meio do vídeo Você vai contando pra galera E vamos então Vou começar aqui Numa maquininha muito boa Essa máquina Ela não deixa a gente roubar E fazer bastante sério Apecer bastante Que eu sei que o monstro Pega pesado Depois couro Depois couro Bora Tem um macete nessa máquina Todo mundo vai chegar nela E puxa Só que quando você puxa ela normal Ela fica solta Tá vendo Então sempre faz assim Joga ela pra dentro E trava E aí ela não vai ter aquela jogada Ela tá dura Mano, aí você vai ver como é o movimento Liso Puxa pra dentro Já era Manda barra As orelhas do Brunão Aqui só o repolho Assusta Essa assusta Não sei se alguém tá usando o mesmo peso Mas eu vou fazer ele chegar no limite dele É isso aí Vambora Vambora Esses dias eu gravei com a Lara Que chama A funkira Lara Silva Lara Silva Tá ligado que eu soube? Não, de nome Mano, eu não conheci o outro Trabalhamento aqui Pai dele Bruno, eu quero que faça uma participação ali Que diabo é isso Que diabo é isso Quase 20 bilhões Não, mano Tem uma galera que surgiu agora É, uma novinha Com esse baguio de TikTok E tal, mano É destruidor os números Mano, o negócio estourado Cheguei lá a mina Já levei o Edvan Ah é? O Edvan tá fazendo aqui Tudo de boa Vambora Aí o bagulho aí Dei a era Tá no cenário tipo de De filme americano Daí na oficina Sacado Cheio de nota Cheio de nota A mina sentada na mesa Cheio de nota Pistola Cocaína do lado Nossa E a gente já traz Como se fosse Segurando Mecânica americana Chegando calão Viu com uma serralheiria assim Queimando ela assim E a labareira subindo Caralho Tem isso Depois eu mostro Já saiu ou não? Já saiu? Não saiu ou não Vai sair agora Da hora O negócio que eu fiz com a Netflix Eu vou até soltar um vídeo no canal Fiz um backstage Mano Eu nunca vi uma estrutura tão da hora Você vê como o nível da empresa É outra coisa Da parada Então eu fui contratado para a ação Fui lá para o prédio deles em Alphaville A gente viu o filme em primeira mão Antes de lançar no mundo A gente foi o primeiro a assistir Ficou uma mensagem lá do Chris Evans Que é o Capitão América Mano e aí levaram a gente Motorista particular Cada um em um carro Mano Um bagulho louco Gringo Levaram a gente num estúdio Com duplês profissionais Que treinaram a gente Para fazer aquela cena lá Que eu postei Então mano É um bagulho assim Que a gente não imagina O quanto é louco A dimensão de quem é Mano é muito forte Os profissionais Os caras são fodidos mesmo Não adianta O que é isso? Fica frita aí. Se botar um ovo em cima, frita o ovo, hein? Um, dois, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, quatro. Boa, essa tá mais. Olha quem tá aí. Dura mais. Bolado demais. Beleza? Isso aqui é bravo também, viu, mano? Deu as fotos minhas do caralho. Morto, do jeito que tem que tá, né? E aí, irmão? Morto, do jeito que tem que tá. É isso. É da finaleira, hein? É, a gente tem já amanhã, velho. Vai tá a denção já, hein? Ah! A denção, né? É, eu fiz duas de carga. De uma ratinha, né? O peso tá como? Sou tranquilácido. É, você tinha uma batida já. Semana passada. Não tem esse problema. O negócio é entrar na condição. É. Mas eu vou entrar no bom prazer em um momento. Tá feliz? Tá. Tá feliz? A blusa é boa aqui? É. Dá uma palinha pra você. Olô! Só dá a perna de lado. A blusa que tá pegando? Tá. Vamos ver se o blusa tá ficando. Ó. Aí eu tô curioso, hein, velho? É, também. Ó. Ó. Tá porra. Tá. Tá. Ó, o Renato tá pegando. Deixa o carmen, tá? Vem com o pai. O mestre dos magos. Né? Já tem a capa do título. O Renato mostrou o glúteo para o seu pará. É isso. Hoje é full body. Viu? Hã? Você já é full body? Provavelmente. Pra puxar um full body. Olha o Hamlet aí, ó. Brabo. Chega aí, irmão. Vem cá, porra. E aí? Como é que tá? Tudo bem? O que o senhor já falei? Construtor de um. Construtor das mulheres mais velas do Brasil. É, muito prazer poder falar com você. Bravo, né? Isso é sua academia, irmão. Gostou, irmão? Meu Deus, cara. Então é sua academia. Sinta-se à vontade pela sala de posse. Cuida das suas atletas. É, inclui botas as minhas para poder ver amanhã. É, você tá na sua casa. Obrigado. Obrigado. Já treinei em Ohio. Já treinei em Ohio. Já treinei em Boston. Já treinei academia na Europa. Não tem igual. Eu falei a mesma coisa. Não tem igual. Eu falei a mesma coisa. Você mora em que cidade mesmo? Fortaleza. Que inveja. É, lá é bom, né? Você é louco. Bora montar uma lá em Fortaleza e viver bem. Porra. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, meu irmão. Você é referência hoje na categoria. Além de ser um cara muito científico. Porra, ele é um cara que estuda. Não é só intuitivo, né? Cientivo também. E eu acho bacana sim que, tipo, além de levar para o lado científico, eu também tento sempre não ser só científico, né? Mas estar sempre... Eu nunca, por exemplo, tu é um cara que tem muita experiência. Eu nunca vou deixar de ouvir a experiência de vocês para colocar... E tá treinando. É, lógico. Tá aqui no salão. É o que eu sempre falo, cara. É aquilo, é a junção. Esse é o melhor dos mundos. Não só a teoria, nem só a prática, e sim a junção disso. Você pergunta, Renato, você é 46 anos de idade, tem fábrica, indústria farmacêutica, por que você tá fazendo isso aqui? Porque só faz sentido se a gente fizer isso ou não. Se eu não fizer isso, se eu não viver isso, se eu não sofrer isso, isso aqui, o esporte não vive mais em mim. Aí eu só sou um entusiasta do esporte. Exato. Entendeu? Quando a gente vê o Tchou Asnegger, mano, com seis patas, com 70 anos de idade, eu me sinto envergonhado. É. E ir para a academia, não fazer aquilo. Fazer aquilo. Então, acabou. Isso aí. Galera, não vou. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. Valeu, é nóis. Oito. Nove. Ah! Mano, que cê. Um. Mano, tô pôndo os pesos pro Bruno e tô tentando. Tô rindo. Tô rindo. Só vai. Tô rindo. Tô rindo. Que pariu, homem, tome, toma, tome essa merenda, o brinho vai sair como, mano, quadrado, já na pele, mano, 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 mano. Vamos embora, peso de papel, sopa, é aquilo, muitas pessoas falam, ah, mas não é bom já começar com muita carga ali, a gente vai colocar carga. Primeiro, sempre é legal você entrar no equipamento, ver se tá certo o banco, como encaixa, como encaixa a escápula, faz o movimento, muda a pegada, é um peso de boa pra fazer bastante movimento, trazer sangue e agora começar a progredir. Hoje é mais um monstro pra treinar, cada dia é um, eu vi, você gosta do seu freio, é uma coisa, você é meio masoquista, né? Ele gosta de pegar os melhores pra treinar, ó, pegou aqui o Brunão, porque assim ele melhora, só que mesmo assim ele quer sofrer. Deixa que eu vou melhorar e aí eu vou chamar ele pra treinar com o velho aqui, você vai ver o que eu vou aprontar com ele, você vai ver o que eu vou aprontar. Gente aqui, velho, tá tudo atrapalhando, eu não tenho de andar, eu sou maior, você vai trombando, eu não consigo. Ó, você não vai poder nem tomar pré-treino treinando comigo. Porque você enjoa. Porque você enjoa e bomeja. Eu imagino. Entendeu? Vou te botar a intensidade do Mike Mentos no treino. É, leg day eu não uso pré-treino por causa disso. É, porque o cimento começa a voltar, vai, parece que vai voltar o bagulho. Tem que tomar meia hora antes pra poder não voltar no treino. Uma gestão boa. Vamos marcar, vamos marcar. Vai ser um prazer. Pra mim também. E vocês são inspiração. Pra mim, eu tava sem treinar, só comendo merda e agora de vocês eu tô, meu, fazendo dieta aqui no tempo, treino todo dia, fazendo tudo. Você vai ver o Pindograx seis meses quadrados. Quero ficar quadrado, isso. Quero ficar quadrado. Você é louco. Aí eu quero só pegar peso e falar assim, o velho tá louco. Já ficou louco, estourou de novo. Não, moleque. Não, se não fosse, eu não posso treinar com vocês. Não faz sentido, né? Se não, eu não posso treinar com vocês. Eu vou atrapalhar o treino de vocês se eu não tiver condicionado. Vou te ver, irmão. Vou te ver também. Não tem um comentário, viado. Agora eu quero pra tu me puxar. E aí, mano? Vem? E aí? E aí, meu, mano? Vem, tá? Vem, tá? Boa, Bruno. Aproveita bem o movimento. Pelo menos 15%. Pra mim, tá bom. O Brunão só tá começando. Olha só. Olha o tamanho da anilha na mão dele. Parece um cookies. Para, Bruno, não. Tu vai comer um cookie. Você é louco, tio. Anilha de 45 libras parece um... De 10. De 10. É pesado, hein? Me ajuda mesmo. Bora. O que der, tio. Vamos, vamos, vamos. Mais. Sai, caralho. Boa. Caralho. Pesado. Vamos, cara. Agora você não vê como fazer esse peso. Easy weight. Bora. Doze. Boa. Vamos. Bora. Vamos. Bora. Duas, Brunão. Mais uma lá em cima. Vem. Vocês acham que acabou? Não. A última é drop. Pau. Só que pro Brunão é 100, né, Brunão? Um milhão de repetições. Vamos fazer... Você trouxe o cara que quer parecer comigo, velho? Aí sim. Não vê até o cabelo pra parecer. Aí, porra. Tá bom, Brunão. Tá demais, hein? Sozinho. Um. Dois. Bora. Três. Sozinho. Vamos. Duas. Uma. Vai. Oito, hein? Dois. 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 Quatro. Bora. Vamos. Cinco. Trabalha. Seis. Duas. Dois. Vai. Vai. Falei. Uh. Uh. Bora. Só aí. Olha a pau. Dois. Bora. Estoura. Três. Vamos. Três. Vamos. Quatro. Não tem nada. Vamos. Cinco. Seis. Ó. Seis. Caralho. Nossa. Manoquinho. Nossa. Meu Deus. Nossa. Só uma dúvida, Brunão. Você quer 180, 60 ou 160, 40? Não, diminui isso de 20, 20 só. Tá. 180, 60. Brabo. Concentra, respira. Um. Leve. Sozinho. Muito bom. Vamos. Mais duas assim. Mais uma lá em cima. Boa. Respira. Vamos. Um. Dois. Mantém. Mantém assim, cadência. Vem. Vamos. Duas. Mais uma. Boa. Explode dez. Vamos. Um. Vem. Vai sim, eu tô junto. Vamos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vamos. Celo. Cadê a cebolada? Cebolada. Natural. 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 Celo. Em pleno 2022. Ano de eleição. Lá vem o Toguro. Esse é o grupo muscular que eu mais preciso bater, Brunão. Superior. Não. Ombro em geral. Porque hoje eu tenho um braço legal e ele... Teu braço tá na frente do ombro. Ele tá na frente. Então eu preciso... Eu tirei um treino de braço. Eu só faço assim. Terminei costas. Eu faço bíceps. Terminei peito. Eu faço um de tríceps. Só pra manter e tal. E agora eu tô dando uma ênfase, tentando massacrar o ombro. Porque eu preciso desse boleto. E se vier aí vai ficar muito completo. A harmonia é diferente, né? É. O ombro ele dá um desenho muito foda, velho. A harmonia é foda do físico. É. Então vamos bater. Bora bater o outro. Qual a ideia aqui? Primeiro tá bem levinho. Mesma coisa. Primeiro, vê se o Bruno cabe na maca. Já coube. Já coube. Não é cabelo, não é cabelo. Agora, dez movimentos completos. Trazendo bastante cadência. Controle no movimento. E dez movimentos só de pico. Pra dar um pumpzinho bem no frontal. E manter uma ativação nervosa ali. Agora é louco. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vem que vem, vem que vem! Chama na ombreira! Chama na ombreira! Ai moleque! Caralho! É suma, né? Porra! Desgraça! Música Pouca fita! Tá intimando todos os clássicos aí e vai tomar uma intimão agora! Eu nem enxergando! Não vem me dar um beijo! Um abraço! Saudade de vocês, mano! Tá cheirosão! Você treina cheiroso! Eu vim treinar com o Brunão! Aí o Brunão veio com cabelinho na régua! Ó lá! Tinha o Cebolinha! Ficou mais o Cebolinha! É galera! Ele fez direito? Nem vi! Fez direito? Segurou-se a geometria! Olha o tamanhozinho que ficou! O resultado tá tendo, né? O tamanho! Ó! O que a gente fez agora? Fizemos... Aumentamos um pouquinho a carga! E... Nessa parte do movimento Onde você puxa E faz até o limite Praticamente bate ali É onde mais você sente! É o pico do movimento! E lá a gente vai segurar dois segundos de isometria! Isso dificulta muito a execução! E aí vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo Perdeu essa isometria Continua sem isometria! É isso! Música Música Mais Brunel! Tá leve tio! Mais! Mais! Vamos! Tá subindo fácil! Vamos! Duas! Boa! Aí fudeu! Agora acabou! Acabou! Pessoal! Todo mundo quer tirano Que o Ninja chegou! Acabou! 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 Os caras pesados Pra subir nas máquinas pra ver! E aí? Tá bem? Tchau! Ó quem veio freinar comigo hoje! Chama! 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 Ah! Agora acabou os pesos! Ah! É foda! Bem que é o último! Música Vamos! Lá em cima! Que bom! Olha! Hum! Prato! Hum! O treino bom hein! Curtiu? Pra caralho! Curtiu? Pra caralho! Pra mim é uma honra! Sempre! Que bom! Um tipo de frein . Só porrada, porrada, porrada! É! A gente mata hein! Sim! Eu vou fazer o treino com o Feine, eu tô reto a final, faltou uma semana pra competir ali. Metabólico. Vem cá, não vou, tu não tá achando que ele me pegue na mesa, vem cá, salva-lhe-de-sal e sobe-7. É, o cara é louco. Pegou. Isso que a gente nem fez super sério, né, mas fizemos bastante... É isso, galera, a técnica é muito interessante pra fazer variações. Tem que ter. Se você pega até um ninja, por exemplo, é um cara que é muito, muito forte, tem dias que ele não pega tudo aquele de peso. Ele faz até o back-off, né, são séries mais tranquilas. Essa variação aí, isso é importante. Mas é isso. Acho que é só porrada e, mano, se é porrada o tempo todo, a longo prazo vai vir lesão, então é bom fazer sem manipulação. A gente já tem lesão, por isso que a gente dá essa dica pra quem não tem, vai ter o mesmo erro. E já tá anunciado quando você vai subir ou ainda não? Vai, seis semaninhas, a gente tá na reta final. Tome em pré-conta deste janeiro, a gente tirou duas, três semanas depois do campeonato do Rio, o reta super show. A gente entrou em pré-conta de novo, então a gente já tá bem próximo do que a gente precisa pro palco. Só administrar a reta final, ficar mais condição, já era. Boa. Tamo junto, irmão. Sucesso demais, como sempre, um prazer. Segue lá o Brunão, o Bruno tá com o canal também, vou deixar na descrição. E até a próxima. E aí? Tio? Eu vou alinhar isso aí. No dia dele. Vamos fazer o treino dos monstros. Esses dois nunca treinaram juntos, velho. Dois caras muito fortes. O que vocês querem ver a gente treinando aqui? É isso. Qual grupo muscular? A gente vai escolher o que a gente quiser pra treinar, mas a gente vai ver os comentários. É isso aí. A gente vai ver. A gente vai ver. Aí é foto. Vai conferir todos. A gente vai ver. Eu vou ver. Tchau. 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 E aí